Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros Pesam uma tonelada Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu devia sorrir mais Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Fácil de falar Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer E você lutar